Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações e a barragem de Boa Vista continua recebendo água Hoje 22 de 11 de 2021 o canal da transposição para a barragem de Boa Vista diminuiu a vazão Mas continua chegando a água Vocês que nos visitam ainda não são inscritos se inscrevam e ativem o sininho para receber novos vídeos e acompanhar o trajeto da água da transposição E visite também o canal da Tia Nosa e ajude se inscrevendo e ativando o sininho Na régua K12 está em 80 centímetros Do dia 20 de 11 até o dia 22 O volume da água da barragem aumentou 72 centímetros Do dia 20 de 11 até o dia 23 E aí 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 Tchau.